Música Fala meus queridos, sou o professor Basílio e quero dar uma aula pra vocês sobre o renascimento. Primeiramente a gente precisa explicar que palavra é essa. A ideia de renascer parece que algo morreu e depois de um tempo algo renasceu. Essa era a perspectiva daquelas pessoas que viveram entre o século XIV e o século XVI. A ideia de que algo havia morrido e algo depois de um tempo renasceu. Vamos explicar um pouco do contexto pra gente entender que ideia de renascença é essa. A Europa começou um longo processo de expansão desde o século XI. Cruzadas, renascimento comercial, voltou a ter contato com outras culturas, com outras religiões. Teve contato com os bizantinos, teve contato com os árabes muçulmanos. E toda esta interligação modificou a própria Europa. Pensa nisso. Quando a gente tem contato com o que é diferente, a gente se modifica. A gente aprende e a gente começa a analisar nossa própria vida de uma forma diferente. Foi isso que aconteceu com os homens do Renascimento. Eles estavam principalmente em cidades, centros comerciais, centro de encontro de culturas, de mercadorias. E naqueles centros comerciais, principalmente na Itália, Florença, Veneza, Gênova. Naqueles grandes centros comerciais. Alguns homens, mas também mulheres. É importante a gente destacar isso. As mulheres sempre tiveram presentes nos momentos mais importantes da história em toda a história. Mas, muitas vezes, as mulheres são silenciadas do processo histórico. Porque, afinal, a história é uma escrita. O que a gente vai contar sobre o passado é uma escolha. Muitas mulheres importantes foram silenciadas na hora de se escrever a história. Afinal, grande parte da história foi escrita por homens. Importante esta reflexão tem tudo a ver com o Renascimento. Porque o Renascimento tem a ver com crítica. Tem a ver com criticar uma experiência. Aqueles personagens do século XV, do século XVI, começaram a olhar o seu próprio tempo e falar A vida está, sim, mas a vida não é assim. E a vida não precisa ser assim. A vida pode ser diferente. E eles estavam na região da Itália. Região que experimentou séculos antes o Império Romano. Essas pessoas começaram a ser influenciadas pelo classicismo. Ou seja, uma busca de retomar os valores clássicos. Retomar o mundo greco-romano lá da Antiguidade. Por isso que eles chamaram de Renascimento, o seu tempo, e de Idade Média, os séculos que estiveram entre a Antiguidade e o Renascimento. Então, inspirados por um pensamento crítico, por uma tentativa de criticar, uma tentativa de compreender e uma tentativa de usar a razão. Não acreditar somente no que é falado pela autoridade. Não acreditar somente no que a igreja determina, mas utilizar a capacidade racional, a capacidade de observar, de comparar, de analisar, para, enfim, chegar a uma conclusão lógica. Estes personagens do Renascimento tinham uma racionalidade, mas era uma racionalidade prática. Essas pessoas não queriam somente pensar em ideias, mas queriam intervir no mundo, intervir na natureza. Diferentemente da razão do mundo clássico, que era uma grande razão teórica, abstrata. Esses caras queriam construir. Esses caras eram engenheiros. Esses caras eram matemáticos. Eles queriam intervir nas relações econômicas. O mundo é fundamentalmente uma razão prática. Esses personagens valorizam a empiria. Eles tocam. Eles intervêm. Eles trabalham. Sabe por quê? Porque este mundo das cidades é o mundo da burguesia. E a burguesia valoriza a prática do trabalho. Enquanto lá na antiguidade as pessoas não gostavam de trabalhar, porque trabalho era associado a escravizados, no mundo do Renascimento existe uma certa valorização do trabalho. Então, renascer é valorizar a cultura clássica, é valorizar uma razão empírica. E, além disso, é questionar os dogmas, as certezas faladas e trazidas pela igreja. E eu tô falando empirismo, é importante a gente entender o que é empirismo. Empirismo é eu compreender o mundo pelos meus sentidos. Pelo que eu vejo, pelo que eu toco, pelo que eu cheiro. É eu entender o mundo não só pelo que a igreja diz, mas entender pelos meus sentidos. Experimentar. Toda vez que alguém fala alguma coisa pra você, ó, faz isso, e você vai lá e testa, você tá praticando empiria. Toda vez que você questiona e vai tentar experimentar, você está sendo um sujeito empírico. Mas um fenômeno muito importante aconteceu para chacoalhar as certezas da Europa. E este evento foi a descoberta. Descoberta não. Conquista. A conquista da América. Em 1492, os europeus chegaram a um novo continente. E eles se depararam com outro povo. Com outros povos, com uma outra cultura. E qual que é o problema? O problema é que eles enxergavam o mundo de uma forma. Eles enxergavam dentro de uma caixinha. E quando eles se depararam com a América, aquela caixinha não cabia às experiências novas. Então eles começaram a pensar, a nossa forma de compreender o mundo, ela não é suficiente para as novas experiências. Tudo isso foi chacoalhando as certezas. Quando a gente se abre ao novo, as nossas certezas são chacoalhadas, são questionadas. E isso faz com que a gente desenvolva as nossas habilidades. Esses homens do Renascimento questionando certezas, questionando verdades absolutas, ditas como absolutas. Eles têm algumas características muito importantes. Eles são individualistas. Eles começam a se enxergar como indivíduos. Olha só, talvez uma das grandes representações, uma das grandes obras de arte do Renascimento, a Mona Lisa. Perceba, Leonardo da Vinci, um indivíduo, retratou uma mulher. A gente não sabe quem é esta mulher, mas ela é retratada com tal dedicação, com tal cuidado. Ela é um indivíduo. Ou seja, a gente não sabe quem é o pai, quem é a mãe, onde ela nasceu. Ela se basta. Ela basta a si própria. E perceba que, ela aqui nesta representação muito bonita, ela está tirando uma selfie. Quando a gente pega o celular, a gente tira uma selfie, a gente está se representando enquanto indivíduo. A gente está falando quase que de alguma forma que nós nos bastamos. Esta perspectiva da individualidade é um elemento central do Renascimento. A ideia do indivíduo, a ideia de um ser humano que controla a sua vida. Olha só um problema aqui. Aqui está escrito, o homem controla a vida. Olha que interessante, a gente utiliza homem como sinônimo de humanidade. Por que a gente não tem aqui, mulher controla a vida? Perceba como que a nossa língua, ela também é cheia de vícios. Mas, nesta ideia do individualismo, os seres humanos controlam a sua vida. Já não é mais Deus que está lá nas nuvens, controlando e determinando. É como se os seres humanos começassem a perceber que a sua vida e o seu destino é fruto de suas escolhas. Escolhas racionais. Escolhas pautadas pelas experiências de vida. Não é que essas pessoas desconfiam de Deus. Não, Deus continua sendo importante. Não é que Deus caiu, mas o ser humano subiu. Agora o ser humano começa a ser visto como esta representação aqui do homem vitruiano, do Da Vinci. A medida de todas as coisas. É como se o ser humano começasse a ser visto como o ápice da criação. A imagem e semelhança de Deus. Então, portanto, um Deus criador. Perceba, é uma nova forma de enxergar a vida. Não mais como na Idade Média, pautada pela religiosidade, pautada pelos textos bíblicos, mas agora pautada pela experiência. Pautada pela individualidade. Pautada pela racionalidade. E que mais? Este é o mundo antropocêntrico. Os seres humanos estão na centralidade das preocupações. A vida, o corpo, a política. Já não mais um conjunto de certezas prontas, mas o ser humano questionando incessantemente. E, por fim, este processo vai nos trazer uma revolução científica. Os fenômenos da natureza deixam de ser mistério. Chove, não apenas porque Deus quis, mas existe um processo. A água evapora, a água condensa, então a água precipita. Ciclo da água. Na Idade Média, este era um fenômeno explicado pela vontade de Deus, mas agora os homens do Renascimento começam a perceber que existe um ciclo de repetição. Então, talvez a natureza, ela não seja algo mágico, mas ela seja algo que possa ser controlada pela razão, pela racionalidade, pela individualidade humana. Aí está as bases do que a gente chama hoje de ciência moderna. Observação, sistematização, comparação, racionalidade. Essa é talvez uma das grandes contribuições do Renascimento, que a gente periodizou aqui do 14 ao 16. Mas esta prática de racionalidade se faz presente até os dias de hoje. Para a gente resumir, apresentamos aqui o Renascimento, o momento em que certos valores clássicos são retomados e que a racionalidade e o individualismo vão preponderar. Especialmente numa camada da sociedade urbana, rica e intelectualizada. A gente também não pode imaginar que o Renascimento avançou para toda a sociedade. Ele foi elitista e bastante restrito. Agradeço a sua paciência. Vou deixar agora você tirar uma foto da lousa para os seus estudos. Um forte abraço. O Renascimento O Renascimento O Renascimento O Renascimento Legenda Adriana Zanotto